Muito fácil agora, é só você acreditar Já chegou o Mato Grosso da Sorte São muitas chances pra você ganhar Se você acredita, quer ver sua vida mudar Com o Mato Grosso da Sorte Seu sonho vai realizar O Mato Grosso da Sorte chegou em boa hora No sul, na baixada, no norte É Mato Grosso da Sorte Pode acreditar Com o Mato Grosso da Sorte Ficou fácil de ganhar Mato Grosso da Sorte Ficou muito fácil agora, é só você acreditar Já chegou o Mato Grosso da Sorte São muitas chances pra você ganhar Se você acredita, quer ver sua vida mudar Com o Mato Grosso da Sorte Seu sonho vai realizar O Mato Grosso da Sorte chegou em boa hora No sul, na baixada, no norte É Mato Grosso da Sorte Pode acreditar Em boa hora, no sul, na baixada, no norte É Mato Grosso da Sorte Pode acreditar Com o Mato Grosso da Sorte Ficou fácil de ganhar Ficou fácil de ganhar Mato Grosso da Sorte É Mato Grosso da Sorte É Mato Grosso da Sorte Pode acreditar Com o Mato Grosso da Sorte Ficou fácil de ganhar Mato Grosso da Sorte Ficou muito fácil agora, é só você acreditar Já chegou o Mato Grosso da Sorte São muitas chances São muitas chances pra você ganhar Se você acredita Quer ver sua vida mudar Atenção emissoras Que compõem o sistema Mato Grosso da Sorte Para o top de 8 segundos Mato Grosso da Sorte O Mato Grosso da Sorte Chegou em boa hora No sul, na baixada, no norte É Mato Grosso da Sorte Pode acreditar Com o Mato Grosso da Sorte Ficou fácil de ganhar Mato Grosso da Sorte Bom dia, Mato Grosso! Bom dia, bom dia, meu amigo, minha amiga Você de casa acompanhando Mais um Mato Grosso da Sorte Mais um domingo de alegria E que hoje seja um domingo de muita alegria Pra você que tá acompanhando Em todo o estado de Mato Grosso No sul do Pará Ou em qualquer lugar do Brasil Do mundo Você que acompanha a gente Online também, né? Bom dia, bom dia Os amigos do Nortão de Mato Grosso Do Médio Norte Da região do Araguaia Da região do Vale do Arinos Também, né? Do Nortão Do extremo norte de Mato Grosso Do sul do Pará Você que tá nos quatro cantos Desse estadão que a gente ama Que é o estado de Mato Grosso, né? Mato Grosso da Sorte Tá no ar e hoje Uma grande premiação E eu tenho certeza Que você quer ganhar, né, Tony? Muita gente querendo ganhar Com o Mato Grosso da Sorte Bom dia, meu irmão Ô, meu caro Micaí Um abraço pra você Bom dia Bom dia pra você Que tá com a gente A partir de agora Em todo o território Mato Grosso Aquele abraço todo especial Principalmente pra você Que comprou o Mato Grosso da Sorte Eu desejo boa sorte pra você Tá bom? Olha, gente A partir de agora Trinta e quinze Dezenove e quarenta Um meia-meia Trinta e quinze Dezenove e quarenta Pra você manter o contato Com a produção Com a equipe do Mato Grosso da Sorte Sempre no horário comercial Tá bom? E segunda a sábado Aquele abraço Meus amigos Mato Grosso da Sorte No ar E lá na Sonoplastia Tá ele Calma Um abraço pra você Bom dia Bom trabalho A direção de imagens Tá o professor Professor gente boa Gente da melhor qualidade De cinegrafistas Os melhores de todo o território Mato Grosense Sargentão Aquele abraço pra você Garotão Bom dia Bom trabalho Seja bem-vindo Meu amigo Adalberto Marques O comentarista da Palavra Fácil É bem aquele abraço pra você Seja bem-vindo Um abraço pra você Bom trabalho É o Mato Grosso da Sorte Pra você E no CPD Ela mais uma vez Nesta manhã de domingo Com a gente Manhã chuvosa Em todo o território Mato Grosense Jennifer Um abraço pra você Bom dia Bom trabalho Nesta manhã de domingo A nossa auditora independente A doutora Janaína Aquele abraço pra você Bom dia Bom trabalho A nossas assistentes Mais uma vez com a gente Na manhã deste domingão Amanda Bom dia Bom trabalho pra você Amanda Nesta manhã de domingo A Kimmel Kimmel Um abraço pra você Bom dia Seja bem-vinda Bom trabalho Todo timaço Escalado e definido E hoje de stand-by Tá ele Com a camisa do mais querido Do Brasil Tá o Tionai de stand-by Hoje Tá bom Aquele abraço Meus amigos Desejo boa sorte Pra você A partir de agora Mato Grosso da Sorte É verdade E agora é o seguinte Você que tá acompanhando Mato Grosso da Sorte Chegou aquela hora boa De conhecer Quem foram os ganhadores Né Dessa semana Quais foram os ganhadores Aí De segunda a sexta-feira No nosso Giro do Dia Do Mato Grosso da Sorte No total São dez ganhadores E a gente vai conhecer agora Gira aí professor Ganhadores do Giro do Dia No Mato Grosso da Sorte Na segunda-feira Dia primeiro de abril Reginaldo Souza de Sorriso E Lucas Rocha de Alta Floresta Ganharam quinhentos e a escada Já na terça-feira Dia dois Ganharam quinhentos e a escada Patrick Rogério Kerber de Sinop E João José da Silva de Colida Na quarta-feira Dia três Os contemplados com quinhentos e a escada Foram Cleibson Ferreira da Silva de Sinop E Emanuel Vinícius Filho de Jandério Rama de Alta Floresta Agostinho Marques e Gustavo Henrique Ambos de Sinop Foram os felizados Da quinta-feira Dia quatro de abril E também ganharam quinhentos e a escada E na sexta-feira Dia cinco de abril José Vieira da Silva De Alta Floresta E Anderson Rodrigo Gomes De Novo Progresso Também ganharam quinhentos e a escada Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Mato Grosso da Sorte Parabéns aos dez ganhadores do Giro do Dia Do nosso Mato Grosso da Sorte Eu sei que você também quer aparecer aí No domingo que vem, né? É sinal que você vai ganhar aqui no Giro do Dia Nessa semana de segunda a sexta-feira A gente sempre faz aí dois giros de quinhentos reais E você acompanha pelas redes sociais Do Mato Grosso da Sorte O resultado E também através do nosso site Tony, tudo preparado para o sorteio Do nosso primeiro prêmio, meu irmão? Opa, olha, bolinhas do 1 ao 60 No expositor da Manhã deste domingão Vamos pegar a autorização com a nossa auditora do sorteio A Janaína Valéria O sorteio está autorizado? Autorizado Podemos começar então o nosso Mato Grosso da Sorte É a hora do primeiro prêmio de hoje Gira aí, professor! No primeiro prêmio de hoje Tem cinco mil reais em dinheiro para você ganhar No primeiro prêmio Boa Sorte Boa Sorte para você, meninas Bolinhas no Globo, por gentileza Um abraço aos amigos da Real TV em Sinop Ah, o pessoal do Visão Notícias .com.br Também é transmitindo O Mato Grosso da Sorte Um abraço para você que está Pelas emissoras de rádio Pelas emissoras de TV As nossas plataformas digitais Aquilo abraço Um abraço ao meu amigo Luiz Oliveira E a Sirlene na minha querida cidade de Alta Floresta O Pica-Pau na minha querida cidade de Coline Alô Daniel, rapaz O Daniel na minha querida cidade de Terra Nova do Norte Aquele abraço Meu amigo Renan na minha querida cidade de Guarantã do Norte Aquele abraço Vitinho Um abraço também para o meu amigo É, o Deibia, a Noemi, a Baixena Minha querida cidade de Peixoto TV Mirachi A Simone em Matupá Aquele abraço também Boa sorte para vocês E deixa eu mandar um abraço todo especial para ele Gente boa, gente da melhor qualidade O Deibia, o representante do Mato Grosso da Sorte Em Sinop, na região central E se você quer ser um colaborador Entre em contato com o Deibia A partir de agora, hein A partir de agora 66-999-727199 Está aí no Roda Pé, seu televisor Aquele abraço para o Deibia E todos os nossos colaboradores Amanda, liga o Globo por gentileza Valendo 5 mil reais Para você É o Mato Grosso da Sorte Meus amigos Mark 4 Eu disse 4 Um abraço para o Sérgio Ô Sérgio Aquele abraço G10 em Marcelândia Mark 42 Eu disse 42 Aquele abraço Para você que está com a gente Em todo o território Mato Grossense Mark 46 Eu disse 46 Para você que está chegando agora Aquele abraço Oh perdão Mark 38 Eu disse 38 É Para você que chegou agora Aquele abraço Seja muito bem-vindo É o Mato Grosso da Sorte Mark 11 Eu disse 11 Alô Hilário Em Confresa Aquele abraço Aquele abraço no Araguaia Mark 7 Eu disse 7 É o Mato Grosso da Sorte Para você Alô Jeã Em Vila Rica Também no Araguaia Mark 29 Eu disse 29 É o Mato Grosso da Sorte É o Mato Grosso da Sorte Para você Meus amigos Aquele abraço Seja muito bem-vindo Mark 57 Eu disse 57 Um abraço Para o João Batista Sidney Leandro Nativo Em Cláudio Aquele abraço Mark 8 Eu disse 8 É o Mato Grosso da Sorte Para você Valendo 5 mil reais Mark 41 Eu disse 41 Com o 41 São 10 bolas chamadas Está só começando o Tony Que beleza meu cara Me caiu mais um quentinho Chegando Mark 31 Eu disse 31 Para você que está com a gente Aquele abraço Seja muito bem-vindo Boa sorte Daqui a pouquinho Tem o terceiro prêmio Daqui a pouquinho Tem um Corolla Cross Mark 50 Eu disse 50 Para você que chegou agora Meu amigo Boa sorte Mark 43 Eu disse 43 Meus amigos É o Mato Grosso da Sorte Um abraço aos amigos Da cidade Simpatia No horizonte do norte Do Vale do Arinos Mark 44 Eu disse 44 Aquele abraço para você E o Jota Cips Está onde o Jota Cips Está em Carlinha Ou está em Vera Jota Cips Fala comigo homem Mark 13 Eu disse 13 Aquele abraço para você Ah meus amigos De Feliz Natal Alô Tareco Vale FM Um abraço meu garoto Mark 10 Eu disse 10 É o Mato Grosso da Sorte Para você Um abraço para quem Para você que está com a gente A partir de agora Boa sorte Mark 25 Eu disse 25 É o Mato Grosso da Sorte Para você meu caro Ei Você que está com a gente Boa sorte Mark 5 Eu disse 5 Ah rapaz Você sabe quem está conectado conosco Ei Ô Gleidson Um abraço para o Gleidson Para sorar em todos Na minha querida cidade de Sorriso Mark 17 Eu disse 17 E o Paulo e a Isa Em Lucas do Rio Verde Aquele abraço garoto Mark 33 Eu disse 33 Com o 33 São 20 bolas sorteadas Boa sorte Mato Grosso Que beleza meu caro Me caiu mais um quentinho Chegou no Mark 39 Eu disse 39 Olha um abraço para o Gringo E para a Ivonete Em Caixoeira da Serra No Estado do Pará Mark 60 Eu disse 60 Aquele abraço para a Rose Para a Bel Em Castelo dos Sonhos No Estado do Pará Mark 24 Eu disse 24 Ah meus amigos É o Mato Grosso Da Sorte para você Mark 32 Eu disse 32 E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho No terceiro prêmio de hoje Tem um Corolla Cross Daqui a pouquinho Tá gente Mark 26 Eu disse 26 É o Mato Grosso Da Sorte para você Um abraço para a Andréa Para a Leide Pessoal em novo progresso Aquele abraço Mark 20 Eu disse 20 É o Mato Grosso Da Sorte para você Alô José Carlos Araújo Da minha querida Barra do Graças Mark 53 Eu disse 53 Meus amigos Valendo 5 mil reais Na manhã desse domingão Mark 47 Eu disse 47 Valendo 5 mil reais É só o primeiro prêmio de hoje Mark 6 Eu disse 6 Deixa eu mandar um abraço Para o meu amigo São Ou São Toma um suco de maracujá Meu parceiro Mark 30 Eu disse 30 Com o 30 São 30 bolas sorteadas E tá ficando bom Tony Que beleza meus amigos É o Mato Grosso da Sorte Para você Mark 45 Eu disse 45 Eu disse 45 Meus amigos Sijoara Alô Rose Alô Salvador Aquele abraço Mark 58 Eu disse 58 Para você que tá chegando agora Para você que tá chegando agora Boa sorte Mark 23 Eu disse 23 Um abraço Brunei Na minha querida cidade de Juína Mark 1 Eu disse 1 É o Mato Grosso da Sorte Para você Também com a gente O Douglas Em Nova Mutu Aquele abraço garoto Mark 18 Eu disse 18 É 5 mil reais Só no primeiro prêmio Daqui a pouquinho Tem um Corolla Cross Mark 56 Eu disse 56 É o Mato Grosso da Sorte Para você Meus amigos da região do Araguanha Aquele abraço Mark 9 Eu disse 9 Opa Opa 37 bolas sorteadas E agora acompanhe com a gente São 3 pessoas que podem ganhar Tony Que beleza meu caro Me caiu Correndo atrás Da emoção É o Mato Grosso da Sorte Para você Meus amigos Mark 14 Eu disse 14 38 bolas sorteadas E agora são 4 bilhetes Na expectativa de ganhar 4 pessoas Na emoção Boa Tony Que beleza É o Mato Grosso da Sorte Para você Meus amigos Aquele abraço Olha só que beleza Mark 40 Eu disse 40 39 bolas sorteadas E aumentou a expectativa Nesse momento São 11 bilhetes 11 pessoas Com o coração batendo forte O coração bate forte O coração bate acelerado A emoção Toma conta de todo o território O Mato Grosso da Sorte Para você Mark 19 Eu disse 19 Saiu Saíram 2 ganhadores No primeiro prêmio Tony Que beleza Meus amigos Dois ganhadores Maravilha 5 mil reais Tem divisão Para dois Daqui a pouco Tem os matemáticos Não vai precisar Fazer a matemática Né gente Olha que bacana Meus amigos Agora chegou a hora Da conferência 40 bolas 40 bolas sorteadas Para você que está com a gente Através das emissoras de rádio Através das emissoras de TV E também das nossas plataformas digitais Aquele abraço Na hora da conferência Saiu O 1 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 Saiu O 11 O 13 O 14 O 17 O 18 O 19 O 20 Saiu O 23 O 24 O 25 O 26 O 29 O 30 Saiu O 31 O 32 O 33 O 38 O 39 O 40 Saiu O 41 42 43 44 45 46 47 E o 50 Saiu 53 56 57 58 E o 60 Tá bom gente Dois Ganhadores É meus amigos 5 mil reais Primeiro número do bilhete 161 1483 João Alves Barbosa Barbosa Isso Ele é da cidade de Cuiabá Comprou através das nossas plataformas digitais Leva a primeira parte de 5 mil reais Lembrando que os números deste bilhete estão no rodapé do seu televisor Agora Opa Vamos para a segunda parte Da gente Aquele abraço para você Olha aí o número do bilhete 455 mil 84 Vera Lúcia Vera Lúcia Gostou que é dos Santos Isso Exatamente Ela é da cidade de Sinop Comprou Nayara Da André Marche Exatamente E os números deste bilhete E os números deste bilhete estão no rodapé do seu televisor Tá bom Que maravilha Parabéns Tá bom Para vocês Tá bom Que beleza E agora Ganhadores da semana passada Gira aí meu amigo Professor Olá gente Bom dia Aqui sou eu Ana Paula Ganhadora do primeiro prêmio E eu quero que vocês comprem E acredite que vocês vão ganhar também Igual eu comprei Acreditei E ganhei Domingo de Páscoa Foi muito abençoado Moro aqui em Peixoto de Azevedo Em Barra Aeroposto E tô feliz E agradeço a Deus em primeiro lugar E quero que vocês também façam igual eu fiz Compre e acredite Que vocês também Chega a sua hora também Vai chegar Mato Grosso da sorte Beleza né gente Parabéns Para a ganhadora Tá bom gente Aquele abraço para você Olha você que tá com a gente Em todo Mato Grosso Muito obrigado E boa sorte para você Que agora tem o segundo prêmio Mas daqui a pouquinho Olha Tem um Corolla Cross Já já tá Meu caro me caiu Tudo ok Para o segundo sorteio de hoje Tudo ok Tudo pronto Bolinhas e números de 1 a 60 No nosso expositor É a hora do segundo prêmio Gira aí professor Atenção Você pode ganhar agora 5 mil reais em dinheiro No segundo prêmio Boa sorte Deixa eu mandar um abraço Para o Luan Que é colaborador Do Mato Grosso da sorte Aqui ó 66996421521 Para você manter o contato Com o Luan Você quer ser um colaborador Do Mato Grosso da sorte Em Sinop Ei você ó Pode manter o contato Com o Luan A partir de agora O Luan tá acordado já Isso já pode Já pode ligar para ele agora Já pode combinar o churrasco E já pode combinar também De você ser um dos vendedores Aí do Mato Grosso da sorte Alô Luan Aquele abraço para você Meu irmão E agora é a hora Do nosso segundo prêmio A gente vai comandar com você aqui Boa sorte meu amigo Boa sorte minha amiga É de todo o coração Do Mato Grosso da sorte Para você Estamos de copo novo O Jarrão Sempre trazendo novidade Ele não para Ele tem um depósito Patrocinou um copo Meu amigo Minha amiga Amanda O povo manda O povo manda você ligar O Globo tá valendo agora Cinco mil reais Papai É hoje que você vai ganhar Vamos nessa Vai marcando doze Um dois doze Vai marcando doze Alô alô Sinop Vem comigo Marque cinquenta e nove Cinco nove e cinquenta e nove Vai marcando cinquenta e nove Vamos começar pelo Parazão Alô amigos De novo progresso Alô alô Castelo dos Sonhos Alô Cachoeira da Serra Marque cinco É o número cinco Vai marcando cinco Todos os nossos vendedores Nossos representantes Aí aquele abraço Marque quarenta e sete Quatro sete e quarenta e sete Vai marcando quarenta e sete Um abraço pra Alta Floresta Alô Luiz Oliveira Marque trinta e um Três um trinta e um Vai marcando trinta e um Nossos vendedores de Alta Floresta Também aquele abraço Marque dezoito Um oito dezoito Vai marcando dezoito Alô povo de Paranaita Aquele abraço aos amigos da TenFM Marque trinta e seis Três meia trinta e seis Vai marcando trinta e seis Marcou aí Tá chegando mais uma É o cinquenta e sete Cinco sete e cinquenta e sete Alô alô Guarantan Alô Vitinho Aquele abraço Marque vinte e sete Dois sete e vinte e sete Vai marcando vinte e sete Aqui ficou mais fácil ganhar Marque oito É o número oito Vai marcando aí E olha só meu cara Me caiu nesse exato momento São dez bolas Sorteadas Um abraço pra Vilma Que é representante Do Mato Grosso da Sorte Em Paranaita Também é Flavinha E a TenFM É o comando do Agnaldo Miranda Tá chegando mais uma Marque catorze Um quatro catorze Vai marcando catorze Tá chegando mais uma Pra você quentinha hein É o quarenta e dois Quatro dois quarenta e dois Ô Valdete Você tá na área Valdete Fala com a gente menina Marque sessenta Meia zero sessenta Vai marcando sessenta É o Sargentão Está com saudade da Valdete Marque quarenta e um Quatro um quarenta e um Vai marcando quarenta e um Um abraço pros meus amigos gremistas né Campeões gaúchos Parabéns pros gremistas Marque dois É o número dois É heptacampeão sete vezes né A Tiene tá que tá hoje hein Tiene Marque vinte e nove Dois nove vinte e nove Vai marcando vinte e nove Tá chegando mais uma É o vinte e quatro Dois quatro Vinte e quatro Vai marcando vinte e quatro E o Cuiabá levou né O Cuiabá levou o estadual né O Dourado Marque dez É o número dez Vai marcando dez Alô alô sorriso Alô Gleidson Aquele abraço Boa sorte Marque cinquenta e quatro Cinco quatro Cinquenta e quatro Vai marcando cinquenta e quatro Um abraço pra colíder também Alô pica pau Aquele abraço meu irmão Marque vinte e dois 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 vinte e dois Olha só meu caro Me caiu nesse exato Oendo São vinte bolas Sorteadas Tá ficando bom Mato Grosso da sorte Alô alô Peixoto Alô baixinha Nossa vendedora Pequente Marque trinta e oito Três oito Trinta e oito E os demais vendedores De Peixoto Com a gente Marque vinte e três Dois três Vinte e três Vai marcando vinte e três Um abraço pra Matupá também É do ladinho Acompanhando a gente Marque quatro É o número quatro Vai marcando quatro Um abraço pra Noemi A Dave E todo o pessoal lá também Que acompanha a gente Marque quarenta e cinco Quatro Cinco Quarenta e cinco Alô alô Meu amigo Alisson Tá na área Tá aqui com a gente Marque quarenta e quatro 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 Quarenta e quatro Olha ele Olha ele chegando aí Marque cinquenta e dois Cinco Dois cinquenta e dois Um abraço ao povo de Confresa né Acompanhando o Mato Grosso Da sorte também Marque trinta e nove Três nove Trinta e nove Novo Horizonte também Tá acompanhando a gente Vila Rica também Alô Vila Rica Marque dezesseis Um meia Dezesseis Vai marcando dezesseis Vamos que vamos Boa sorte pra você Marque vinte e cinco Dois cinco Vinte e cinco Vai marcando vinte e cinco Boa sorte meu amigo Minha amiga Tá chegando mais um Meu nove É o número nove Tony Olha só meu caro Me caiu nesse exato momento Trinta bolas Sorteadas Tá ficando bom Mato Grosso da sorte Ficou mais fácil ganhar Vai marcando mais um Meu quarenta e oito Quatro Oito Quarenta e oito Alô alô Itaú Alô pro sul Alô pessoal que acompanha a gente Marque cinquenta e um Cinco Um Cinquenta e um Alô Amigos de Marcelândia Alô G10 Alô Serjão Marque treze É o número treze Vai marcando treze Alô Alô povo de Cláudia Nativa FM Aquele abraço Marque trinta e quatro Três Quatro Trinta e quatro Meu amigo Sidney Meu amigo João Batista O Leandro A equipe aí da Nativa E os amigos do Mato Grosso da sorte Marque trinta e cinco Três Cinco Trinta e cinco Vai marcando Vai marcando Opa 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 Meu caro me caiu Detalhe o seguinte Meu garoto Trinta e cinco Bolas sorteadas Duas pessoas Por uma bola Ou seja Duas pessoas Na expectativa Alô Alô Feliz Natal Alô Tareco Boa sorte pra você Tá chegando mais um É o número um É o um Vai marcando um Aí não Olha só Meu caro me caiu Nesse exato momento São Trinta e seis Bolas sorteadas Meu garoto Três Pessoas Na expectativa O coração Bate forte O coração Tá acelerado E a emoção Vai aumentando Marque cinquenta e cinco 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 Cinquenta e cinco Aumentou Meu caro me caiu Nesse exato momento Trinta e sete Bolas sorteadas Cinco pessoas Por uma bola Ou seja Cinco pessoas Na expectativa Será que vem agora Alô Alô Parra do Garças Alô Zé Carlos Araújo Aqui na braço Será que vem agora Marque quarenta e nove Quatro Nove Quarenta e nove Não E aumentou Meu caro me caiu Olha só Trinta e oito Bolas sorteadas Nove pessoas Na expectativa Que beleza É muita emoção São nove pessoas Que podem ganhar No Mato Grosso da sorte Você tá aí Boa sorte Marque quarenta e seis Quatro Meia quarenta e seis Tony Que beleza Meu caro me caiu Nesse exato momento Trinta e nove Bolas sorteadas Doze pessoas Doze pessoas Na expectativa Doze pessoas Por uma bola Meu garoto Alô 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 Povo de Juara Boa sorte Alô Lucas do Rio Verde Boa sorte também Alô Nova Mutum Vamos nessa Marque cinquenta e seis Cinco Meia Cinquenta e seis Saiu Saiu Um só ganhador Meu caro me caiu Um só ganhador Leva sozinho Cinco mil reais Não tem divisão Minha gente Quarenta bolas sorteadas Um só ganhador Vamos pra conferência Confira comigo Como foi o sorteio Do segundo prêmio As bolas sorteadas Saiu O um O dois O quatro O cinco O oito O nove E o dez Saiu O número doze O treze O quatorze O dezesseis E o dezoito Saiu O vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e sete E o vinte e nove Saiu Trinta e um Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e oito Trinta e nove Saiu o número Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis O quarenta e sete O quarenta e oito E o quarenta e nove Saiu Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e nove Saiu o número sessenta Quarenta bolas sorteadas Jenny Aqui no nosso CPD Um só ganhador Eu tô curioso hein O povo quer saber É Wesley Ou Erley O que vocês acham aí Wesley Wesley Alves Faria Sabe de onde É de Paranaíta O número do bilhete É o cento e dezesseis mil Duzentos e setenta e sete E a vendedora pé quente É ela hein É a Flavinha Flavinha da banca Do supermercado Que em Fuku Wesley Alves Faria Foi o ganhador né Lá da cidade de Paranaíta Ganhou cinco mil reais Sem dinheiro Ele é de onde? Ah de Várzea Grande Mas comprou com ela né Ele é de Várzea Grande Mas comprou em Paranaíta Comprou com a vendedora Pé quente E faturou aqui Cinco mil reais Parabéns aí pro Wesley Muito bem Tá aí mais um ganhador Do Mato Grosso da Sorte Falando em ganhador A gente vai conhecer agora Mais uma história feliz Mais ganhador Do Mato Grosso da Sorte Chira aí professor Bom dia Bom dia Mato Grosso Bom dia Tony Bom dia Micael Olha aí Estamos aqui em Lucas do Rio Verde Mais uma vez hein Precisamente aqui ó Pertinho aqui do mercado Do produtor hein Aqui de Lucas do Rio Verde E próximo aqui do mercado Do produtor É a banca da dona Cleusa A vendedora pé quente Que foi uma motobis Que teve dois ganhadores Né Um motobis Doze mil reais Dividido em dois ganhadores Hoje nós vamos estar conhecendo O Paulo Feliz em ganhar o prêmio aí Feliz né Ganhei esse prêmio aí Seis mil reais Com o produto da dona Cleusa Seis mil reais Já ajuda né Rapaz Bom demais né Bom demais A Sorte vem Tem que comprar né E aí chegou Eu tive a Sorte De cocheflada aí E aí Comprar e tu ganha Quem compra Ganha Ganha Nós vamos chamar aqui A dona Cleusa Que foi a vendedora né Pé quente Que te vendeu Título premiado Chega aí dona Cleusa Com o checão aí ó Pode entregar aí pro Paulo Aí Né Vamos chamar aqui Também A dona Geni Ela é ali Do mercado do produtor Ela é companheira E parceira da dona Cleusa Quando a Cleusa Não tá aqui no ponto A dona Geni Tem hora que a feira Tá aberta ali né Pessoal vende ali Produtos naturais Raiz Mel Né Coloral Tudo natural né Coisa boa Pura E aqui a dona Cleusa Né dona Cleusa É Tá sempre aqui No ponto aqui Sempre aqui Vindo até sábado Só acreditar Que vai ter mais ganhador E o vendedor É o seguinte Ele também ganha dinheiro Como deu dois Ganhador Deu dois Vendedor também E o prêmio É de 300 reais Que é dividido Em dois Né Então a senhora Vai ganhar 150 Que a dona Geni Que a dona Geni Né Sua parceira Vai estar passando Pra senhora Na verdade Ela vai estar passando Mais 50 Que a dona Cleusa Ela fez um ganhador Do giro da sorte Com o Mato Grosso da sorte Ficou mais fácil Ganhar É isso aí Meu nome é Edilane Bento Assunção Moro em Cuiabá Comprei o meu bilhete premiado Pelo aplicativo E fui contemplada Com 6 mil reais No Mato Grosso da sorte Obrigada Mato Grosso da sorte Mato Grosso da sorte Muito bem Parabéns aí aos ganhadores Do Mato Grosso da sorte A gente fica muito feliz Em mostrar pra você Realmente As pessoas que ganham E muitas vezes Esse dinheiro Faz toda a diferença Na vida Dessas pessoas E nós agradecemos A você que sempre compra O Mato Grosso da sorte Nosso bilhete premiável Aqui E faz a sua contribuição Também Esperamos que você Consiga ganhar Hoje Ou nos próximos dias Também né Tony Tudo pronto Pro sorteio Do nosso terceiro prêmio Aí Tony Opa tudo ok Bolinhas Do 1 ao 60 Nesta banhante de domingão Agora chegou a hora Do terceiro prêmio Aquele prêmio fantástico Gira aí professor No terceiro prêmio O grande Josivan Na região do André Marche Olha você pode manter O contato aí Através do 669-9611-6816 Para ser um colaborador Do Mato Grosso da sorte Com o Josivan Na região do André Marche E Sinop E quem está conectado Conosco Acompanhando E retransmitindo O sinal do Mato Grosso Da sorte É o G.A. Notícias Na minha querida É G.A. Notícias É G.A. Notícias É G.N. Notícias G.N. Notícias Transmitidos também É isso É Na minha querida Cidade de Vila Rica É rapaz É G.N. Notícias Na minha querida Cidade de Vila Rica Alô G.A. Aquele abraço Meu garoto E todo tio Março Antes de começar Mandar um abraço Pro Wilson O nosso representante Da região do São Cristóvão Você que quer ser vendedor Fale com o Wilson No telefone 992 50 22 36 992 50 22 36 Alô nosso amigo Wilson Tony vamos na dobradinha Eu e você Você e eu Aqui no terceiro Exatamente A dupla dinâmica Amanda O povo manda Você ligar o globo Tá valendo agora Um Corolla Cross Novinho Novinho Ou 140 mil reais Na sua conta Que beleza hein Boa sorte viu Marque 35 3 5 35 Que beleza Mais um quentinho Chegando na manhã Desse domingão Marque 42 Eu disse 42 Tá chegando mais um Pra você É o seu carrão É o seu Corolla Cross Marque 41 4 1 41 Olha só que beleza Mais um chegando Na manhã Desse domingão Marque 44 Eu disse 44 Vamos que vamos É todo o Nortão Acompanhando a gente É o sul do Pará É o Mato Grosso A região do Araguaia Também Marque 45 4 5 45 Que beleza É o Toyota Corolla Cross Na manhã Desse domingão Marque 53 Eu disse 53 E o nosso amigo Ursão Aquele abraço Já separou a camisa Do Verdão Pra hoje hein Hoje o Verdão Vai pegar o peixe De jeito Marque 52 5 2 52 Olha só que beleza É o Mato Grosso Da sorte Pra você Mais um chegando Marque 6 Eu disse 6 Tá chegando mais uma Boa sorte meu amigo Minha amiga Vamos que vamos Marque 11 1 1 11 Olha só que beleza Um abraço Pra dona Rosalina Também acompanhando O Mato Grosso Da sorte Boa sorte Pra você Marque 12 Eu disse 12 Tony Nesse momento Com 12 São 10 bolas sorteadas Tá só começando Que beleza Mais um quentinho Chegando Marque 9 Eu disse 9 Vamos que vamos Você acompanhando Em todo o Mato Grosso Boa sorte pra você Vai acreditando aí Marque 4 É o número 4 Vai marcando 4 Olha só que beleza Meus amigos É o Mato Grosso Da sorte Marque 39 Eu disse 39 É você acompanhando Em todo o Mato Grosso Os amigos de Terra Nova Aquele abraço Marque 32 3 2 32 Olha só que beleza E hoje não é o café Hoje é água hein pessoal Tá chegando aqui Uns 200 corpos Marque 24 Eu disse 24 Hoje é o dia da água No Mato Grosso da Sorte O oferecimento é do Jarrão Marque 36 3 6 36 Olha só que beleza Meus amigos É o Mato Grosso da Sorte Marque 57 Eu disse 57 Jarrão tá oferecendo Água grátis Pra todo mundo Aqui no Mato Grosso da Sorte Marque 22 2 2 22 Olha só que beleza É um Corolla Cross Na manhã desse domingão Aquele abraço pra você Marque 38 Eu disse 38 É um carrão É um Corolla Cross Imagina você aí ó 140 mil reais Vai ser hoje Marque 19 1 9 19 Olha só meu caro O Micaio Nesse exato momento 20 bolas sorteadas Meu garoto Um abraço aos amigos De União do Norte De União do Sul Também acompanhando a gente Marque 51 5 1 51 Olha só que beleza Mais um Quentinho Chegando pra você Marque 49 Eu disse 49 Alô Alô Meu amigo Edinaldo Lobo Palmeirense Se preparando pra levantar Mais uma taça Ele me falou Marque 21 2 1 21 Olha só que beleza Marque 50 Eu disse 15 Vamos que vamos Eu vou se acompanhando Em todo o Mato Grosso É o Mato Grosso da Sorte Tá chegando mais uma Quentinha É o 37 3 7 37 Olha só que beleza Mato Grosso da Sorte Um Toyota Corolla Cross na manhã Desse domingão Marque 56 Eu disse 56 Alô alô amigos Do Camping Clube Alô você do Alto da Glória Acompanhando a gente Marque 50 5050 Olha só que beleza Um abraço pro Maranhão No Alto da Glória Torcedor domingão Aquele abraço Marque 5 Eu disse 5 Alô amigos De Santa Carmen Boa sorte pra Santa Carmen Também Marque 18 1 8 É o Mato Grosso da Sorte Pra você Da manhã Desse domingão Tá ficando bom Marque 43 Eu disse 43 Um abraço aos amigos Da VDR Sate que estão em Nova Monte Verde O Neguinho Vitinho Marquinhos Toda rapaziada Aquele abraço Marque 2 É o número 2 E agora já são 31 bolas sorteadas Com 2 Exatamente Meu cara Me caiu E tá chegando Mais um quentinho Pra você Marque 1 Eu disse 1 É meu amigo Os torcedores do Santos Estão acreditando No peixe No Santástico Marque 34 3 Olha só que beleza É o Mato Grosso da Sorte Pra você Da manhã Desse domingão Marque 20 Eu disse 20 Vamos que vamos Opa Tony nesse momento Confira comigo 34 bolas sorteadas A partir de agora A emoção começa de verdade Já temos uma pessoa Um bilhete Que pode ganhar Tony E o coração bate O coração tá acelerado O coração tá batendo a mil Marque 25 Eu disse 25 35 bolas sorteadas E aumentou a expectativa Meu irmão Agora A gente já vê lá Que são 3 pessoas 3 bilhetes Que podem ganhar Agora Olha só que beleza Correndo atrás Está em emoção É o Mato Grosso da Sorte É um Toyota Corolla Que nós Na manhã Desse domingão Marque 46 Eu disse 46 36 bolas sorteadas Continua tudo igual Os mesmos 3 bilhetes Na expectativa de ganhar Haja coração Que beleza meu cara Me caiu É o Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Quem sabe agora Quem sabe agora Correndo atrás Da emoção Marque 23 Eu disse 23 37 bolas sorteadas E a disputa E a disputa vai aumentando A expectativa Agora são 5 pessoas 5 bilhetes Que podem ganhar Imagina só Como é que está O coração Desses 5 agora Olha o coração Bate forte O coração Bate acelerado Tomando conta Da emoção É o Mato Grosso da Sorte Quem sabe agora Quem sabe agora Marque 31 Eu disse 31 38 bolas sorteadas É emoção Meu amigo Agora são 9 9 pessoas As que podem ganhar Tony Olha só que beleza É um Toyota Corolla Cruyff Na manhã Deste domingão Meus amigos Boa sorte pra você A emoção Toma conta É o Mato Grosso Da Sorte pra você Marque 3 Eu disse 3 39 bolas sorteadas Haja coração Cada vez está chegando Mais gente Na expectativa De ganhar Agora já são 12 Tony 12 bilhetes Que podem ganhar Agora Tony Olha só que beleza O coração está batendo forte O coração está acelerado A emoção Tomando conta Quem sabe agora Correndo atrás Da emoção É o Mato Grosso da Sorte Pra você Dar uma olhada Neste domingão Marque 29 Eu disse 29 40 bolas sorteadas E aumentou ainda mais Por isso que a gente fala Com o Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Você esperou por esse dia São 19 bilhetes 19 pessoas Que podem ganhar Tony Olha só que beleza Coração bate forte Coração acelerado A emoção Tomando conta É o Mato Grosso da Sorte Pra você Marque 55 Eu disse 55 Saiu Saíram Dois ganhadores Tony Olha só que beleza Meu cara O Micael Aquele abraço Rapaz Tem divisão Sorte que o nosso sistema Ele já faz a divisão Porque os matemáticos Estão dormindo nessa hora Né Tony Ainda mais amanhã Chuva Imagina só né Um clima agradável 41 bolas sorteadas Que beleza Quando divide o prêmio Ainda o prêmio alto Assim Fica bom Para os dois ganhadores A gente vai fazer a conferência 41 bolas sorteadas Dois ganhadores No terceiro prêmio de hoje A gente vai fazer a conferência Tá bom Vamos para as bolas sorteadas No terceiro prêmio Valendo um Corolla Cross Ou 140 mil reais em dinheiro Os dois vão dividir aí Os 140 mil Saiu o número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 Saiu o 9, o 11, o 12, o 15, o 18, o 19 e o 20 Saiu o 21, 22, 23, 24, 25 e o 29 Saiu o 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 e o 39 Saiu o 41, 42, 43, 44, 45 e o 46 Saiu o 49 e o 50 O 51, 52, 53, 55, 56 e o 57 41 bolas sorteadas E agora sim que eu quero ver Quem é que ganhou? Primeiro ganhador na tela do Mato Grosso da Sorte O número do bilhete é o 441 mil 844 Sabe quem ganhou? Um dos ganhadores levando 70 mil Jair Bezerra Leite Alô Jair O vendedor é o João Batista, né? Vendedor pé quente É de Matupá Alô povo de Matupá Matupá com sorte nesse domingo O Jair ganhando metade do prêmio, né? Tem mais alguém aí que a gente vai conhecer agora Quem será o segundo ganhador ou ganhadora? É ganhador O número do bilhete 448 mil 116 É Luiz Ferreira Luiz Ferreira da Silva É de Alta Floresta Alô Alta Floresta E a vendedora é a Irene Lá do Mercado Floresta Um abraço pra Irene Um abraço ao Luiz Oliveira Também nosso representante Lá de Alta Floresta Alta Floresta ficando aqui Com 70 mil reais Também na divisão aqui do nosso terceiro prêmio Dois ganhadores, hein? Cada um ganhando aí o Jair E também o último ganhador Que nós mostramos aqui Ganhando 70 mil reais em dinheiro No Mato Grosso da Sorte Parabéns aos ganhadores, né? E acredite, hein? Se você não ganhou agora Você pode ganhar também No nosso Giro da Sorte Que vai começar daqui a pouquinho Mas primeiro Vamos conferir ganhador da semana passada? Gira aí, professor! Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafaela Sou moradora de Paranaíta E eu sou Antônio Gabriel Estamos aqui para agradecer A esse domingo Que a gente ganhou uma premiação No Mato Grosso da Sorte Sempre compramos cartela Quem comprou a cartela fui eu Eu escolhi a cartela E coloquei no nome dele E graças a Deus Veio essa benção Maravilhosa No dia de Páscoa Fomos aí contemplado Com o valor de 27 mil e 500 reais E estamos muito felizes Mato Grosso da Sorte Alô, você ligado no Mato Grosso da Sorte? Carinhosamente aquele abraço Todo especial E olha só que beleza Mais um ganhador do Mato Grosso da Sorte Em Sinop Morador do Jardim Das Acácias Em Sinop Antônio Alves Da Silva Dividiu o prêmio principal Do último final de semana Que era o Renault Kwid 55 mil reais Ou o Renault Kwid E aí O Antônio Alves Da Silva Dividiu com mais um ganhador E ele leva para casa 27 mil e 500 reais Antônio, parabéns Muito obrigado Muito obrigado Eu não tenho nem a cara de agradecer Entendeu? Primeiramente a Deus Aí depois A gente que levou essa sorte Todo mundo continua comprando Para ganhar Igual nós ganhamos Todo mundo fica com sorte Igual eu ganhei também Muito amor e carinho Antônio É 27 mil e 500 reais Chega numa boa hora? Agora chegou na boa hora Que eu estava precisando desse dinheiro Eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro ainda Mas chegou na hora certa para mim Você que comprou na Avenida André Marche Em Sinop Com a Nayara A vendedora Pequente Como é que foi a escolha na hora da compra? Na hora da compra eu cheguei lá Peguei aquela lá de cima ali Dei para ela Eu e minha esposa Ela foi e fez para mim ali Falou boa sorte Sontan Foi muito obrigado Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Mato Grosso da Sorte Beleza um abraço para o Antônio Feliz da vida ali né Com os seus 20 Mais de 27 mil reais Do Mato Grosso da Sorte né E é o seguinte Você já deve estar curioso Curiosa para a premiação da próxima semana Porque eu estou hein professor Vamos girar aí Para todo mundo acompanhar Gira aí professor Que tal hein Carrão novo na garagem Ou muita grana no bolso No próximo domingo Tem Hyundai HB20 Zero quilômetro No terceiro prêmio Do Mato Grosso da Sorte Custa só 10 reais Quer aumentar suas chances É só adquirir o seu bilhete Com tripla chance Por apenas 15 reais E tem ainda 5 mil no primeiro prêmio Mais 5 mil no segundo 20 giros da sorte E 10 giros do dia De 500 reais cada Domingo Um lindo HB20 Pode ser seu E fique ligado No sorteio do prêmio especial Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Você viu aí que tem carrão Na próxima semana né Você pode ganhar um Hyundai HB20 novinho Novinho Carrão aí na sua garagem E tem a promoção também hein Aproveite professor Eu quero ver de novo E o povo também Gira aí professor Que tal hein Carrão novo na garagem Ou muita grana no bolso No próximo domingo Tem Hyundai HB20 Zero quilômetro No terceiro prêmio Do Mato Grosso da Sorte Custa só 10 reais Quer aumentar suas chances É só adquirir o seu bilhete Com tripla chance Por apenas 15 reais E tem ainda 5 mil no primeiro prêmio Mais 5 mil no segundo 20 giros da sorte E 10 giros do dia De 500 reais cada Domingo Um lindo HB20 Pode ser seu E fique ligado No sorteio do prêmio especial Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar Beleza gente Aquele abraço para você Chegou a hora do Giro da Sorte Olha só que bacana Para você que está com a gente Aquele abraço todo especial Tudo ok Na produção Vamos nessa Corrida atrás Da emoção Valendo o que então Para você Na bolha desse domingão Olha que beleza Mais giros Parou 120 mil 370 Eduardo Santana Da Silva É de Alta Floresta E o vendedor Nildo El Pequete Mais 500 reais Para você É o Giro da Sorte Desse domingão Girando 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 Girou Parou 3908 É de Barra do Garças Érica Santos Cabral E o vendedor Pequente É o Batista Um abraço para a Barra do Garças Opa que beleza Agora é o terceiro giro Mas girando 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 Parou 164.542 Sansão Cardoso Ele É isso mesmo Isso Sansão Cardoso Sansão Cardoso É de Matupá E comprou Outra vez As nossas Plataformas Digitais Matupá Tá pé quente Hoje Mais um ganhador De Matupá Vamos girando O quarto giro Da sorte Mais 500 reais Girando Girando Girou Parou 89.780 Luzinete Alves Ela é de Cuiabá Da capital Comprou Pelo aplicativo Do Mato Grosso Da sorte Parabéns Luzinete Que beleza Agora é o quinto giro Vai girando 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 Parou 116.631 João Pedro João Pedro Ele é da minha querida Cidade de Colina E quem vendeu Dalvina Do Mercado Valeu Isso Um abraço para a Dalvina Vamos girando Girando O sexto giro Da sorte Mais 500 reais Girou Parou 6.224 É o Gilmar Dutra E o vendedor É o River De Nova Mutum Alô Mutum Aquele abraço E beleza Agora a gente É o sétimo giro Vai girando 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 Parou Que beleza Olha o número Do bilhete 115.032 Luiz Fernandes É isso? Isso Luiz Fernandes Moura Ou Ney Fernandes Moura Ele é da cidade Alta Floresta Juarez É o pé quente Oitavo giro da sorte Vamos girar Mais 500 reais Pra você Meu amigo Minha amiga Girando Girando Girou Parou 446.497 É Givalcir Givalcir É de Sinop Adelar É o vendedor Pé quente Parabéns Opa Que beleza Agora está O nono giro Girando 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 Parou 124.946 É o número Do bilhete Ó Jéssica Vanessa Vanessa De Sinop Acho que é de Sinop Acho que é de Sinop Acho que é de Novais Ali Acho que é o sobrenome Quem vendeu ali José Irã José Irã Da André Marcel Pé quente Vamos girando E ao décimo giro da sorte Estamos chegando na metade São 20 giros de 500 Hoje Girando Girando Girou Parou 783.105 É Dalila Acho que é Dalila Da cidade de Novo Horizonte do Norte Pelo que eu entendi ali Exatamente É a cidade Sempatia É Francisco Francisca Francisco Vendedor Pé quente Que beleza Agora é o décimo primeiro Girando 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 Quentão Para você Vai girando Girando Parou O número do bilhete 3.117 Marcela Marcela Moraes Eu creio que é isso É de Castelo Dois Sonhos No estado do Pará E quem vendeu Bel Megasat Vamos girando O décimo segundo giro da sorte Boa sorte pra você Vamos lá Energia positiva Girou Parou 334 Alô Confresa Saiu pra Confresa É Marilene 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 Da cidade de Confresa O Carlos É o vendedor Pé quente É aquele abraço Mais um Décimo terceiro Girando 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 Parou O número do bilhete 116.263 José Sabino Eu creio que é isso É da cidade de Parada E a Flávia Oh Flávia Pé quente Vamos girando Mais um giro da sorte Décimo quarto giro Mais quentão Girando 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 Giro Opa 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 782.951 José Reis É da cidade de Colíder E a Jéssica Paula É a vendedora Pé quente Alô Pica Pau Aquele abraço Bom domingo Que beleza Agora é o décimo quinto Girando 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 Parou Parou Opa Que beleza O número do bilhete 114.721 Alessandra É isso Produção Adriana Ela é da cidade De Car Linda E quem vendeu ali Maiara Maiara é a vendedora Pé quente Vamos girando O décimo sexto giro da sorte Mais 500 reais Para você Girando 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 Girou Parou 447.603 É da cidade de Carlinda Ele foi pra Carlinda E levou a sorte pra lá O Jota Simpson O vendedor pé quente Mas na verdade É da cidade de Vera O ganhador É Lindau Lindomar Lindomar Da cidade de Vera Jota Simpson É o vendedor pé quente Que beleza Agora é o décimo sexto Perdão Décimo sétimo Vai girando 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 Parou O número do bilhete 100.332 Alex 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 Borges Aragão Aragão Ele é da cidade de Vila Rica E é o Jean Nascimento É o pé quente Alô, alô Vila Rica Olha aí Vila Rica ganhando aqui no Mato Grosso Da sorte Um abraço ao povo de Vila Rica Décimo oitavo giro da sorte Mais quinhentos reais Girando Girando Girou Parou 103.527 Sara Nogueira É de Nova Mutum E o vendedor é o Gasparzinho Olha só que beleza Vamos nessa gente O décimo nono Girando 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 Para o 441.599 Paulo Inácio Ele é da cidade de Vila E quem vendeu É o João Que é o pé quente João Vendedor pé quente Vamos girando O último giro de hoje É o vigésimo giro da sorte Mais quinhentos reais Na tela pra você Boa sorte meu amigo Minha amiga 160.612 É o Sidenei Ferreira da Silva É da cidade de Lucas do Rio Verde Um abraço lá pro Paulo Pra Isa Os amigos lá da Mega Zoom E o Sidenei Foi o ganhador O último de hoje Comprou pelo aplicativo Do Mato Grosso da sorte E ganhou aqui O último prêmio do giro de hoje E agora está na hora De conferir As novidades Da Toyota Rodobens Afinal de contas Nós solteamos hoje Um Corolla A Cross Você vai encontrar Esse veículo E outras opções Na Toyota Rodobens Gira aí professor Bom dia pessoal Eu sou o Alisson Estamos aqui na Toyota Parceria aqui Com o nosso gerentão Aqui o Rodrigo Também aqui o Diogo Nas vendas né Mato Grosso da sorte E Toyota Estamos juntos aí Nessa nova jornada Passar aqui pro nosso gerentão Aqui pra ele explicar certinho As novidades da Toyota Bom dia pessoal É um prazer imenso A gente estar aqui Na parceria Com o Mato Grosso da sorte Parceria Toyota Rodobens né Estamos aqui em Sinop Na rua Colonizadora N Pepino 4611 Vem nos visitar Loja nova Mudamos pra cá Recentemente Vem pra cá Vamos conhecer Os nossos modelos né Temos aí Programa de mobilidade Da Quinto Programa de venda direta E toda a linha De Toyota Hilux SW4 Tuiários Corolla Corolla Cross Pronto pra te atender Eu queria apresentar pra vocês Fez aqui o Diogo Do nosso programa Quinto né Programa de mobilidade Toyota Pra falar um pouquinho Rapidinho pra vocês conhecerem Vim aqui ver os nossos carros Nossos modelos E esse programa de mobilidade Que tá fazendo muito sucesso Todo o Brasil Conforme o nosso gerente Que o Rodrigo Passou pra vocês ali Hoje dentro da Toyota A gente tem um sistema De terceirização de frotas Né Onde a gente atende Desde o pequeno Ao grande empreendedor Um sistema de venda Exclusivo Toyota Veículo 0KM Onde a gente consegue pegar Desde a nossa versão inicial Do veículo Yaris A Hilux Atendendo até o público Também no CNPJ Produtor rural Certo É isso aí pessoal Vem pra cá Vamos se conhecer E vamos fazer negócio Olha gente Deixa eu mandar um abraço Pro Rodrigo né Que é o gerente de venda Da Toyota Rodrigo aquele abraço Gente boa Gente da melhor qualidade Aquele abraço pra você E todo o timaço Aí da Toyota Beleza? É verdade E olha Vem aí a Copa Flá local Nós vamos falar Da escola Flamengo De Sinop E tem um dos grandes Craques Que tá na história Do Flamengo Que vai fazer o convite Pra você Acompanhar Essa competição Que é o Nélio né O cara que tem bola no pé O cara que Tá na história Do Flamengo E a gente vai conferir Agora esse convite Gira aí professor Fala galera Quem tá falando aqui É o Nélio Jogador pentacampeão Pelo Flamengo Minas e anos 92 Passando aqui Pra deixar um recado Bem legal Pra galera De Sinop E região Que no dia 27 de abril Estarei aí na sua cidade Aí em Sinop Para abertura Da Copa Flá Tá bom Coloca aí na agenda Dia 27 de abril Estarei aí em Sinop Tá Para abertura Da Copa Flá Logo depois da abertura Teremos um futebol Você pai Que está a fim De participar Desse grande evento Procure lá A unidade Flá Sinop Tá bom Se inscreva lá Porque as vagas São limitadas Aguardo todos vocês Dia 27 de abril Eu estarei aí em Sinop Um beijo no coração De todos vocês Saudações Hoje o Bruninho E até lá Valeu Eu gosto do Nélio Fez história E jogador de futebol Profissional Eu lembro do Nélio Me caiu Nélio no Flamengo E tinha um narrador Rapidamente Vou contar a história Já rapidamente Chamaram Januari de Oliveira Olha aí Ele dizia assim Tá lá Um corpo estendido no chão Era o Nélio Nélio no Flamengo E Valdeir do Fleche No Fluminense Muito bem E o Nélio Ele é o padrinho Da escola Flamengo De Sinop Vale lembrar Que ele esteve aqui Na inauguração O Tio Nay Toda a direção Fez um convite Para ele Ele falou É claro que eu estarei aí Com o maior prazer Para receber também Os torcedores Do Flamengo De Sinop Que é uma grande torcida Na região norte De Mato Grosso No estado de Mato Grosso De maneira geral Então Você quer ter a oportunidade De ver Esse craque Esse jogador Que está na história Do Flamengo Que é o Nélio De perto E ver a garotada Também disputando Essa competição Está convidada É 27 né 27 de abril Vai acontecer Na escola Flamengo A Copa Flá Com a presença Do craque Nélio Vai ser uma grande Uma grande competição Com certeza E a escola Flamengo Está de portas abertas Para você garoto Garota Você que quer Treinar na escola Flamengo Tem esse contato Com o futebol Que é uma coisa Maravilhosa Uma oportunidade Também de formar Atletas Para o futuro Quem sabe Grandes craques Do clube de regatas Do Flamengo Entra em contato O telefone Está na tela Para você ter mais informações Fazer a matrícula Do seu filho Também 66-999-87-6900 999-87-6900 Escola Flamengo De Sinop Tem uma equipe Capacitadíssima Tem profissionais Que conhecem ali Do riscado Do tapete verde Como o Tony Costuma falar E tem o seguro Contra acidentes Que protege os atletas Dentro e fora De campo Futebol é um esporte De contato Por isso tem Essa segurança Mais aí Para os pais Irresponsáveis Né Tony Deixa eu mandar um abraço Para o Tionai Que é diretor Da escola Flamengo Júlio César Lobo Birubira Dani também Falar em Júlio César Lobo Birubira Que esteve presente Recentemente Lá falando Desse grande evento Na rádio Web Mega FM Se nota comigo E com o meu amigo Alberto Marques Era estreia essa semana E o Birão Esteve lá presente E levou uma camisa Um abraço para o Birão Levou uma camisa Com o Megão Para mim É Só não deixa O Jarrão Pisti Camisa Camisa Que ele coloca Dá azar Você sabe como é Que é esse negócio Vamos para Premiação da próxima semana É isso professor Você que já está Convidado Convidada Para acompanhar O Mato Grosso da Sorte Para comprar O Mato Grosso da Sorte Dessa semana Que está imperdível Gira aí professor Que tal hein Carrão novo na garagem Ou muita grana no bolso No próximo domingo Tem um Daia HB20 O quilômetro No terceiro Prêmio do Mato Grosso da Sorte Custa só 10 reais Quer aumentar Suas chances É só adquirir O seu berete Com tripla chance Por apenas 15 reais E tem ainda 5 mil No primeiro prêmio Mais 5 mil No segundo 20 giros da sorte E 10 giros Do dia De 500 reais Cada domingo Um lindo HB20 Pode ser seu E fique ligado No sorteio Do prêmio especial Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil Ganhar Olha só Que beleza hein gente Promoção fantástica Uma promoção espetacular Do Mato Grosso da Sorte Para o próximo domingo Ei você pode comprar Através do aplicativo Mas eu falo para você Compre com o seu vendedor preferido E faça aquela resenha com ele E compre o Mato Grosso da Sorte Ô professor Mais uma vez Essa promoção Espetacular Do Mato Grosso da Sorte Que tal hein Carrão novo na garagem Ou muita grana no bolso No próximo domingo Tem Hyundai HB20 Zero quilômetro No terceiro prêmio Tomado Grosso da Sorte Custa só 10 reais Quero aumentar Suas chances É só adquirir o seu bilhete Com tripla chance Por apenas 15 reais E tem ainda 5 mil No primeiro prêmio Mais 5 mil No segundo 20 giros da sorte